Eu te amo, porra Eu não consigo viver sem essa mulher Eu não aguento, eu tenho que ir pro meio, porra Eu te amo, porra Eu te amo, porra Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho que ela quer Eu te amo, porra Belo Horizonte, porra, eu te amo É pra você, pra você Mulheres falam demais, gritam demais Mas não consigo viver sem elas E pra declarar o meu amor, minha paixão Lá em cima, quem quiser Show, show, show do show Eu te amo, porra Eu te amo, porra Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho que ela quer Eu te amo, porra Eu te amo, porra Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho que ela quer Eu gosto de reggae, ela gosta de pagode Mas eu preciso conquistar essa menina Levei ela num boteco Ou vamos pro pagode Chegando no pagode, ela chamou a atenção Usando mini saia, todo mundo levantando a mão Vamos pro reggae E aí, BH Chamei, vamos pro reggae Reggae music Chamei, vamos pro reggae Que eu não sei dançar o pagode Ela me diz Se vira, se acorde Mulheres falam demais Mas impossível viver sem elas E pra declarar o meu amor, minha paixão Joga essa mão em cima Então canta Canta Brasil Sai do show Eu te amo, porra Eu te amo, porra Não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Eu te amo, porra Mistura boa Vamos pro reggae Vamos pro reggae Não consigo viver sem essa mulher Quero ver todo mundo jogando essa mão em cima Tchá, nananá 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 Tchá, tchá, tchá Nananá Nananá Tchá, nananá Tchá, nananá Nananá Tchá, nananá Tchá, nananá 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 Eu te amo, porra Eu te amo, porra Eu te amo, porra Eu te amo, porra BH, eu te amo muito, BH! Porra! Como eu te amo!